Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a vida não esquece Mas você não merece Tanta dúvida, foi bonito demais Mas eu estou sozinho, momento de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dúvida, foi bonito demais Mas eu estou sozinho, perdido de amor E hoje estou tão só Mas eu estou sozinho, perdido de amor Mãe.